Todo mundo passa por situações que parecem não fazer sentido. Então é comum se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Por que aquela pessoa me machucou tanto? Por que eu fui demitido daquele emprego? Mas devemos confiar que mesmo que a vida seja injusta, Deus continua sendo justo e fiel, e Ele promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes nós lemos essa passagem e não reparamos nas seguintes palavras, contribuem juntamente para o bem. Ou seja, Deus pode juntar todas as peças que deram errado e construir um futuro muito melhor do que você já imaginou. Por isso você não pode só analisar uma parte da sua vida e pensar, ah, eu fiz besteira e agora eu nunca mais serei feliz com ninguém, ah, eu perdi a única chance da minha vida e agora eu seria um fracassado para sempre. Não pense dessa maneira. É verdade que as coisas ruins podem acontecer, mas isso não define a sua vida. Deus enxerga a sua história por completo e Ele pode juntar todas as peças em seu favor. Você se lembra do jovem José na Bíblia? Ele foi perseguido e desprezado pelos irmãos por sonhar os sonhos de Deus e durante toda a sua trajetória parecia que ele estava cada vez mais longe de ver o seu sonho realizar. No entanto, Deus ainda estava com ele e no tempo certo fez tudo contribuir para o seu bem. Quando seus irmãos o reencontraram anos depois, José disse, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, creia meu irmão, Deus transforma a maldição em bênção. A prova disso foi o que aconteceu depois que Paulo foi preso. Enquanto o povo da cidade de Filipos lamentava essa tragédia, o apóstolo foi usado por Deus naquela circunstância difícil para pregar o evangelho a muito mais pessoas. Veja o que ele disse, Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Deus sabe que a única coisa que impede o agir dele na sua vida é quando você deixa de crer no seu poder. Por isso, quando algo ruim acontece ou alguma porta se fecha, creia que o Senhor abrirá outra bem melhor para você. E quando você for ferido, magoado ou humilhado pelas pessoas, creia que Deus cuidará de você e que nada poderá frustrar os planos que Ele tem para a sua vida. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.